Bem-vindos a mais uma live de Apocon Apometria com Constelação Familiar, onde eu e a Maluê Martinelli vamos trazer um assunto, um caso, e a gente vai falar sobre questões que têm a ver com o nosso trabalho. Meu nome é Cintia Málaga, sou cirurgiã espiritual e consteladora familiar, e logo, logo vocês vão receber a Maluê, que está já pedindo para participar. Nessa live, a gente vai falar sobre um tema muito interessante e muito presente, e não tem como a gente não ter esse tema presente na nossa vida, nas nossas relações, se a gente é um ser humano, um indivíduo, e a gente se relaciona com pessoas dentro da nossa família, a gente se relaciona com pessoas na empresa, no nosso trabalho, né, que são limites saudáveis. A gente também vai falar um pouquinho sobre positividade tóxica, e o que que é isso? Como que, às vezes, as pessoas tentam nos manipular para fazer a gente acreditar que a gente tem sim que ser boazinha e permitir que as outras pessoas ultrapassem limites, né, que não são legais para a gente, que a gente já sentiu que não tá ok. E como que a gente pode se colocar, né, para que, de uma forma graciosa, não violenta, para comunicar esses limites para as outras pessoas, e de quebra, no final dessa live, a gente vai falar um pouquinho sobre um curso de blindagem energética que eu e a Maluê vamos estar dando online. Então, fiquem aqui e eu já vou autorizar a Maluê para entrar. Não sei porquê que dessa vez tá difícil. Ah, foi. Estamos com a Maluê. Vamos esperar ela mais um pouquinho. Enquanto a gente vai esperando, a gente também vai recebendo mais gente que vai entrando aqui na live junto com a gente. Oi! Estou me ouvindo? Estou ouvindo bem. Você está me ouvindo bem? Estou. Estou te ouvindo bem. Estava vendo você explicar aí sobre a live, né, a importância e também, deixa eu arrumar aqui, e sobre o curso que a gente vai estar falando aqui. Isso. O que o tema de hoje tem a ver com o nosso curso? Nesse curso de blindagem energética, eu e a Maluê vamos ensinar técnicas que a gente usa, a gente usa, gente, no nosso trabalho de apometria, no nosso trabalho de cirurgia espiritual, né, para fechar o nosso campo e não permitir que energias, pessoas, intenções, emoções de fora e dos nossos atendimentos poluam o nosso campo, fazendo a gente perder vitalidade, fazendo a gente perder propósito, clareza mental. Então, é um curso que a gente vai ensinar coisas que a gente usa no nosso dia a dia de trabalho, a gente mexe com muita coisa pesada. Então, vai ser muito interessante passar esse conhecimento para pessoas, tanto terapeutas como, inclusive, pessoas que não trabalham com isso, mas que se sentem constantemente esgotadas, sugadas, entram num ambiente de trabalho e saem muito ruim. Às vezes, a pessoa sai até com alguma questão física, com enjoo, com dor de cabeça, dor pelo corpo, pesa as pernas, dor nas costas. Tudo isso são sintomas de que você está sendo, está permitindo que a sua energia vá embora, porque outras pessoas estão puxando essa energia, que é a sua, de você. E isso te prejudica em muitos sentidos, não só na questão física, de você depois começar realmente a ter muito sono, ter muita dor de cabeça, se sentir mais para baixo, depressivo, triste, constantemente com raiva, pegar uns medos, umas culpas, umas coisas loucas, assim, umas noias que não são suas. E também, além disso tudo, né, começar realmente a ficar com desgaste físico na minha linha de trabalho na cirurgia, eu atendo pessoas que desenvolveram doenças psicossomáticas devido à exaustão emocional. Então, assim, é uma coisa bem séria para se falar e a gente vai estar ensinando você como bloqueia isso da sua vida. Isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que é impor limites, né? Que é colocar alguns limites com relação a pessoas tóxicas, né? Com relação ao dizer não, né? Tem um animal de poder que é muito lindo, que é o Tatu, né? O Tatu, inclusive, tem uma meditação lá que eu coloquei lá no YouTube que eu explico sobre esse animal de poder e ele ajuda a gente a estabelecer limites, né? Mas o de estabelecer limites não é sempre a gente colocar uma couraça, que nem o Tatu, ele vem ensinando isso, né? Mas é colocar uma couraça, colocar uma armadura para que aquelas pessoas não entrem no nosso campo. Armadura emocional ou de personalidade, né? É sim você entender quem você é e até onde que as pessoas podem acessar você dentro do seu espaço. Até onde que você permite que cada um acesse o seu espaço, né? Desde a sua casa também e principalmente a você mesmo. Porque o que ocorre, Cíntia, muitas vezes, é que as pessoas, né? Quando a gente estabelece alguns limites e fala alguns não, né? Eu não permito isso, eu não quero, né? Isso, eu não quero que você me trate dessa maneira, eu não permito que você fale assim. As pessoas acabam achando que isso é um egoísmo, que isso é um desequilíbrio, sabe? Acabam falando, mas você tem que perdoar, você tem que amar. Não, o amor próprio, né? E o auto-perdão, ele é extremamente importante para que você comece a saber o que é colocar limites. Porque nada mais é você entender, né? Você, o seu coração e a sua emoção e o que eu quero aceitar do que vem de fora, né? Exatamente. E assim, muitas vezes a gente mesmo não coloca limites e a gente não comunica de forma clara até que ponto, até onde a pessoa pode vir, pode entrar, o que ela pode fazer, o que está ok, como ela pode tratar a gente ou não. Porque as pessoas acham que isso está implícito, porque a pessoa tem que ter bom senso, porque como eu trato as pessoas de uma forma tal, todo mundo tem que já saber tratar da mesma forma que eu. e isso, na verdade, é um mito, tá? Então, o que é um mito? A gente tem que comunicar sempre para as pessoas o que está ok e o que não está ok. Isso faz parte de se relacionar como um adulto, porque as pessoas têm limites diferentes. Às vezes, uma coisa que está ok para uma outra pessoa não está ok para você. E a gente falha muito em comunicar isso porque ou a gente aprendeu lá na infância que a gente tinha que aceitar um monte de coisa e aí já vem os nossos tratamentos de apocom. Eu e a Maluê, a gente vai investigar o que está acontecendo, como que era essa infância, como é a sua relação com seus pais hoje, como é que era lá, o que você aprendeu observando a relação deles no seu núcleo familiar, que crenças que você desenvolveu, que fazem você acreditar que você deve permitir algo que está te machucando. Será que você está sentindo que está te machucando ou você ainda colocou uma venda nos seus olhos e você perdeu a sensibilidade. Você não está sentindo que tem alguma coisa te machucando, você continua te machucando, continua e você não está percebendo que aquilo está te levando à exaustão física, emocional, energética. Então, tem muitas questões aí envolvidas. Uma delas... Desculpa, Cíntia, pode falar. Pode falar. Uma delas é, por exemplo, eu tenho clientes que a gente também trata junto e que está no processo de mentoria, entra com a Pocom e também entra na mentoria, que é o quê? Foi abandonado ou abandonada quando era criança, por alguém que gostava muito ou num trauma com a morte de alguém e aquela criança entendeu que aquilo foi um abandono. E aí, tem um receio muito grande de se sentir assim novamente, abandonado, rejeitado. E aí, o que acontece? Quer agradar a todos para que todos fiquem perto, não quer se sentir sozinho. Então, aquele excesso, eu tenho que agradar a todos, eu não posso desagradar porque eles ficam comigo. para quê? O sentimento raiz é o medo da rejeição, do abandono que aconteceu lá atrás. Então, com aquele desespero de querer agradar a todos, acaba sendo permissivo ou permissiva e aceitando muita coisa. Olha, gente, uma coisa boba, vou falar aqui alguns exemplos bobos de quando a gente acaba sendo permissivo demais fazendo aquilo que a gente não quer. Não é só um... Ah, olha, vem aqui na minha casa esse final de semana. Pô, eu não estou afim de ir. Entendeu? Eu não estou com vontade. Eu já estava programando, sei lá, ficar no sofá assistindo Netflix comendo pipoca. Sabe? Não estou afim mesmo. Mas aí, o que eu falo? Ah, tá bom, eu vou. Entendeu? Isso já começa ali a não estabelecer limites. Sabe? Ou, por exemplo, uma coisa que... Vou falar uma coisa particular minha. Né? Vamos botar aqui. Vamos falar aqui. Eu, por exemplo, tenho o quê? Assim, que eu não curto muito quando as pessoas aparecem de surpresa na minha casa. Né? Então, assim, avisa. Né? Vamos combinar. Porque aí eu te espero em estado de presença. Né? Te espero com um cafezinho, com um bolinho. A gente combina alguma coisa. Né? Eu já programo o meu profissional porque eu trabalho em casa para te receber, para estar com você. Agora, se aparece surpresa em casa, como que eu vou fazer isso? Né? Então, eu já deixo bem claro para todo mundo que me conhece. Olha, me avisa. Vamos programar. Vamos combinar. Pode vir. Mas vamos combinar isso. Isso é estabelecer limite também. Né? Não assim, eu não gosto que as pessoas apareçam de surpresa em casa. Ah, mas apareceu, eu vou deixando, né? As coisas de lado, eu vou fazendo porque aquela pessoa está lá. Não, a primeira vez é óbvio que você não vai deixar a pessoa não no portão falando, olha, tchau. Né? Porque também a gente precisa trabalhar a amorosidade também. Né? Mas é falar, olha, pode vir. Olha, da próxima vez, dá uma avisadinha que você vem porque aí eu vou estar te esperando, faço um cafezinho, me programo para estar mais tempo com você. saber, né? Então, falar de boa. Isso são coisinhas bobas no dia a dia, sabe? Que a gente permite, entendeu? E acaba virando uma bola de neve. Principalmente, você falar um sim quando você está querendo muito falar um não, tá? O que está acontecendo quando a gente faz isso? A gente está machucando uma parte nossa. É uma violência, tá? É uma violência com a gente mesmo. E isso vem desde limites bem pessoais mesmo, como a Malouê explicou, que ela não gosta que... Assim, não é que ela não gosta, é porque ela já tem uma dinâmica, ela já tem uma... Ela é mãe, ela tem uma outra... Tem outro movimento na casa dela. Ela trabalha em casa, ela atende paciente com hora marcada. Às vezes, chega uma pessoa e ela não pode receber a pessoa porque ela tem um paciente e como é que vai fazer, entendeu? Essas são os limites, assim, que são bem particulares dela. Mas tem uns limites que realmente é... Por exemplo, uma pessoa que fala xingando... Ah, sua boba, sua palhaça. Tem gente que fala assim... Ah, mas é brincadeira. Mas está ok para você ser chamado de palhaça? Sei lá, está por todo mundo, por alguém que você não tem intimidade, num ambiente de trabalho, na frente de um cliente, sabe? Então, assim... E quando você começa a dar o seu sim para isso, permitir que isso aconteça uma e outra e outra vez, isso vai criando uma feridinha dentro de você. É como se você estivesse criando uma informação no seu campo de que, sim, eu permito isso. E aquilo fica vibrando e aí você acaba atraindo um monte de situação esquisita e depois você não sabe o que está acontecendo. Por que isso está acontecendo na minha vida? É porque você deu um sim para... As pessoas podem me machucar. Isso é uma coisa muito... Que as pessoas, às vezes, não se atentam, mas que é real, que acontece. Então, existem vários tipos de limites. E se conhecer, né? Conhecer quais são os seus valores, o que te machuca, o que está ok e não está ok para você, faz parte de depois, depois que você se conhece, a gente aprender como colocar limites saudáveis, né? E a gente tem, sim, que aprender como. O como é importante porque, senão, a gente fica do jeito que a Maluê falou. A gente cria uma armadura e aí ninguém entra, né? E aí a gente fica rígida por fora. A gente fica endurecida por fora. Tudo irrita a gente, tudo machuca a gente. Por quê? Por dentro, a gente está muito dolorida, muito machucada, e aí a gente já criou uma barreira e aí isso começa a afetar a nossa vida social, né? O que seria colocar um limite saudável na sua vida? É você corar todos esses machucadinhos de dentro, ficar rígida dentro e suave fora, tá? Como é que é rígida dentro e suave fora? É você saber, ter muita clareza do que pode e do que não pode. e isso não vai mudar. São seus limites e seus valores inegociáveis, né? E aí você já sabe, você já sabe de antemão, quando acontecer isso, eu tenho que colocar um limite assim, porque eu não posso permitir que isso aconteça. Quando isso acontece na sua vida, você de uma forma muito tranquila, porque você já curou os seus traumas, as suas dores, já não está mais doendo por dentro, você vai e comunica a pessoa de uma forma graciosa. Olha, você falou isso, você fez isso para mim e isso me fez me sentir assim. E aí você vai construindo relações mais tranquilas, sem ser reativa, explosiva, violenta, não precisa criar armadura, não precisa colocar as pessoas todas para fora da cerquinha. A gente deixa que as pessoas que são gostosinhas que a gente escolheu entrem e as pessoas que não tem nada a ver, elas vão embora. E isso vale muito para pessoas que são muito próximas de nós e são os que mais dói, né, Cíntia? Dói muito quando a gente escuta, às vezes, eu estou com clientes aí, casos que acabaram sendo durante muito tempo muito permissivos com relacionamentos de pai, mãe, irmãos, e aí o que que acontece? Depois que cai a ficha, você percebe que isso não está te fazendo bem, sabe, como que eu lido com isso? Que nem a Cíntia acabou de falar, né, a Cíntia, ela vê um jeito de consteladora, então, esses dias eu perguntei para a Cíntia, eu falei, Cíntia, como que pode cortar um relacionamento assim, tóxico, né, de mãe, de irmã, sem que a gente se lasque, né, nessa, nessa, de receber a força da mãe, a bênção, né, para a nossa vida e tudo mais, e os relacionamentos que a gente tem também, né, toda essa energia com família, né, aí eu lembro que ela falou, falou assim, né, Cíntia, falou, a gente tem que trabalhar isso, né, mas que não seja esse corte, pai, que nem, eu nunca mais quero olhar na cara do meu pai, meu pai morreu para mim, né, meu irmão não faz mais sentido para mim na minha vida, não quero mais olhar para a cara dele, né, como que é isso, será que precisa chegar nesse ponto, né, a gente pular num precipício desse, ou a gente seguir caminhando e ter esse entendimento, que é o caminho que eu escolheria fácil, né, ter um entendimento sobre como que eu posso me desvincular, até dessas pessoas tão próximas de mim, mas sabe, de uma maneira que não me agrida, porque esse é o amor próprio, né, é aquela coisa que a gente tem de constantemente estar aceitando para agradar o próximo, para agradar o outro, precisa parar, né, então, como que eu me sinto, que nem a própria Cíntia comentou aí, eu vejo tanto, olha, eu tenho uma filha de oito anos, né, que às vezes chega da escola e fala, ai mãe, minha amiguinha me chamou de x nome, disso, daquilo, eu não gostei, aí eu falo, filha, o que você fez? Ai, não falei nada, então, a gente, eu já estou ensinando a ela, sabe, você pode chegar para a tua amiguinha, né, então, isso vale para a gente que é adulto também, e falar, olha, eu não gostei, eu não gosto quando você me chama assim, que isso me incomoda e me deixa chateada, né, eu gostaria que você não falasse mais isso para mim, então, são pequenas coisas que vão acumulando, que chegam num ponto que de repente você explode, cortando vínculos, cortando relacionamentos, né, coisas que poderiam realmente sim ser legal para você, a partir do momento que você estabelecesse algumas coisas na tua vida, tá? Exato, e tem casos e casos, tem muitos casos, assim, existem casos em que realmente pai, mãe, irmão, avô, aconteceu alguma coisa muito grave, esses são casos, assim, especiais, né, até nesses casos, a constelação fala que você pode, sim, criar um espaço, mas dentro do seu coração, você tem que ser grato porque através deles você recebeu a vida, que esse espaço que você dê, né, para não permitir que uma toxicidade ou que algum abuso muito forte, muito grave, perpetue, continue acontecendo na sua vida, e aqui eu tô falando de casos bem graves mesmo, onde houve assassinatos, estupros, umas coisas assim, que você não vai permitir, você realmente, você precisa afastar, né, mas dentro, tem uma forma de fazer, né, dentro do seu coração, você vai falar assim, mas eu estou vivo por causa dessa pessoa, através dele eu recebo a vida, né, e outros, né, outras comandinhas de constelação, e também nas sessões de constelação e de apocom comigo com a Maloe, a gente vai trabalhando tudo, inclusive as mágoas, as feridas, e se houve padrões, por que que isso aconteceu, né, isso já aconteceu antes na família, o que que isso tá sinalizando ali dentro do sistema, que muitas vezes sinaliza, e a gente tem que olhar pra isso também, não, dificilmente é um caso isolado, né, então assim, a gente vai trabalhar tanto o emocional ali da pessoa, né, e trabalhar pra que ele continue recebendo a energia e pertencendo àquela família, porque é um direito dele, você pertence, você não deixa de pertencer porque aconteceu alguma coisa e você brigou e teve brigas e, ou alguma coisa também mais grave, você não deixa de pertencer à sua família, você pertence àquele clã familiar e aquele continua sendo o seu sistema, mas existe uma forma de trabalhar isso, uma forma de tratar, né, pode falar. Só ia complementar o que você está falando, como que o Apocon ele entra numa situação dessa de traumas, de abusos sexuais, abusos verbais, tá, porque muito se fala sobre abuso sexual, mas o verbal também, ele machuca e ele causa traumas e transtornos tanto quanto, tá, e assim, relacionamentos narcisistas, né, relacionamentos permissivos, submissos, então isso tudo é olhar e o Apocon ele entra como? Ele entra com o trabalho da própria constelação fazendo esse ajuste, né, ressignificando muita situação, enxergando isso, eu acho muito legal a constelação, gente, porque eu sempre falo, sabe, é o olho da, é aquele olhar da água, é o olhar de cima, você tá vendo a tua própria vida, a sua situação acontecendo ali, só que você tá enxergando aquilo de uma forma e de um ângulo diferente e aquilo faz todo sentido, sabe, porque traz uma clareza mental, muito grande, né, por isso que desata muitas situações, assim, emocionais e mentais também, que precisavam ser trabalhadas com relação à intenção colocada ou aquilo que foi aberto no campo, e a apometria, ela entra também fazendo essa limpeza energética do que ficou também naquele trauma, naquela situação, então, o que que ficou, né, eu sempre brinco, eu falo aquelas vinhacas, né, aquelas coisas que ficam no campo, os portais que se abrem também, né, os fios que se ligam naquela situação pode ter ligado alguma realidade paralela, algumas vidas passadas, algum nível umbralino, né, porque você se conectou naquele momento com algo também que não foi legal e baixou a frequência, então, a apometria, ela vai fazendo todo esse corte, enquanto a constelação tá trabalhando, então, é, esse atendimento do Apocon, ele é sensacional, ele é muito completo, né, e sim, Tia, não podemos deixar de falar aqui também, e aí a gente já vai, já vai dar a deixa, né, pras limitações espirituais, né, tudo que a gente enfrenta diariamente com relação ao mundo do que a gente não vê, porque uma coisa a gente vê, ouvir, né, tem muitos aqui que também devem ver e ouvir, né, mas assim, normalmente, né, aquelas pessoas que a gente estava falando, encarnadas, que entram no nosso campo e machucam a gente, mas e aquelas que estão entrando no nosso campo, né, os desencarnados que estão entrando no nosso campo, machucando a gente, manipulando, se alimentando, tá, do nosso qui, da nossa energia vital, e o que a gente faz com isso agora? Exato. Porque olha, olha o que a gente passa aqui, a gente tem duas, dois níveis para enfrentar, né, o espiritual e o material aqui, o nível que nós estamos nesse personagem, né, e aí? E como é que a gente identifica, desculpa, pode falar. Não, pode falar, como a gente identifica. Como é que a gente identifica que tem alguma situação, assim, mais grave acontecendo? Pela intensidade. Então, por exemplo, eu tô sentindo muito medo, muita culpa, eu me sinto muito presa, eu sinto uma agonia muito grande, eu tô muito triste. Pensamento obsessivo? Os pensamentos não param, toda hora volta o pensamento para aquela pessoa, não sei o que está acontecendo. Quando a gente entra nesse campo e tem o muito, o muito envolvido, geralmente, chama apometria. Por isso que eu e a Malu, a gente trabalha juntas, porque às vezes não é só uma cura de relações dentro da constelação. A gente tem que envolver a apometria para limpar todas as rinacas que tem por trás e que você não sabe, você não enxerga, mas a gente, como terapeuta, tem o olho da águia, como ela falou, um olhar um pouco mais amplo e a gente está vendo se tem obsessores envolvidos, se veio uma pessoa e te desejou o mal e aquela maldição está ali ou se está vindo de muitas vidas ou se vem de antepassados. Então, assim, essa limpeza acaba sendo bem intensa. E já puxando um ganchinho aqui para a gente falar, a gente está falando sobre limites saudáveis. Se conhecer, conhecer o que que machuca você e o que que está ok para você, para você conseguir se colocar, é um primeiro passo. Porque no nosso dia a dia, a gente vai encontrar pessoas que, assim, a pessoa fala alguma coisa que você não gostou, aí você vai e fala para ela assim, poxa, Fulana, precisava? Ah, isso daí tocou meu coração, viu? Doeu aqui. E aí a pessoa fala assim, ai meu Deus, desculpa, eu nem, assim, não tinha percebido, não foi por mal. E aí a relação de vocês se ajusta, né, recalcula a rota e vocês continuam uma relação porque é bonita, porque tem uma amizade envolvida, porque tem um amor envolvido. A pessoa não quer te perder. Ela tem, você tem valor para ela e ela tem valor para você. Então, desentendimentos acontecem, mas quando a gente valoriza o que que o outro traz para a nossa vida e nós somos valorizados, isso são relacionamentos saudáveis, mas e quando não? Porque acontece, às vezes a gente encontra alguém no ambiente de trabalho, até dentro da família, alguém muito invejoso, uma ex-namorada de um, do seu atual marido, namorado, alguém que, olha só, eu vou usar um nome junguiano, mas eu não quero deixar esse nome, assim, eu vou usar porque foi o nome que me veio à cabeça, com intenções perversas, um perverso, ele vem com a intenção de te fazer mal, ele não quer se relacionar com você, né, ele quer te prejudicar, ele quer algumas vezes alguma vingança, uma reparação por alguma dor, por um dano que ele acredita que você deve alguma coisa para ele, né, alguma coisa assim, às vezes até material, ah, eu ia fazer não sei o que, outra pessoa passou na frente, comprou, realizou, concretizou, teve sucesso, essa pessoa me deve, né, então aí, nessas, então, nesses casos, quando a gente está lidando com pessoas que a intenção delas não é se relacionar e se entender com a gente, né, compreender a gente, não é se entender através da comunicação, vocês não vão se entender, né, essa pessoa está numa intenção perversa, né, ela te desejou mal, ela está lá o dia inteiro pensando, maquinando formas de te machucar, o que a gente faz? A gente vai entrar com o curso de blindagem energética, ou você pode reagendar uma consulta, se há alguma coisa que você precisa resolver para ontem, mas esse curso de blindagem energética, ele vem para ajudar você a identificar quando que isso está acontecendo, para você saber a diferença e para você saber como se defender disso, porque muitas vezes são situações, lugares que você não pode sair, eu preciso daquele emprego, eu não posso sair, eu não posso vender 20 agora, eu preciso continuar sob a gerência daquele chefe, eu preciso continuar interagindo com aquela pessoa, mas eu sei que ela tem inveja de mim, que ela me deseja mal, mas como você bloqueia isso e se defende, e deixe a pessoa só com as intenções ruins dela, com a vida dela, e você segue com a sua em paz, em paz, dentro do seu coração, a gente vai ensinar no curso. Isso, e esse curso ele está muito legal porque foi o que a gente comentou, a gente vem trazendo o que a gente faz no dia a dia mesmo, qual que é o nosso dia a dia, o que a gente vem fazendo já há muito tempo, eu gosto de brincar muito porque eu falo assim, muita gente fala assim, sei lá, eu estou grávida, eu posso fazer atendimento? Não vou pegar coisa ruim? Ou eu vou fazer será que pode fazer para criança? Gente, eu grávida, eu fazia atendimento, meu bebezinho pequenininho, eu já fazia atendimento para ele, porque muitos processos ele já passou logo desde pequenininho. Então, não tem problema algum, o importante é a gente conseguir detectar aquilo que está nos fazendo mal espiritualmente, energeticamente, deixando a nossa frequência baixa, puxando a nossa frequência, fazendo a gente vibrar no medo, sabe, na culpa, na vergonha, que são aquelas escalinhas lá embaixo de frequência e a gente não consegue evoluir. Ou de repente, está tudo bem, né, Cíntia? Nossa, minha vida estava linda, maravilhosa, de repente, nossa, a gente escuta bastante isso, né? E de repente parou, ou seja, uma empresa que a pessoa tinha parou de ser próspera, ou o relacionamento do nada do dia para a noite, né? Aconteceu algo que mudou tudo, mexeu com tudo, né? O que que é isso? Da onde vem isso? Será que é meu? Será que é do outro? Será que é um espírito ruim, né? É um ser maquiavélico? Será que mandaram uma magia para mim? Será que é uma praga? Será que é uma maldição familiar? Como que eu lido com isso? Como que eu consigo entender o que é isso? O que eu posso estar fazendo, né? Eu e a Cíntia, a gente lida com energias densas bastante, durante todo o dia nos atendimentos, né? Então, o que que a gente faz, né? Para proteger, porque a gente entra em campo das pessoas, nosso atendimento é esse. Você marca com a gente, a gente entra online lá com você e a gente acessa o teu campo, a gente começa a entrar lá, vasculhar e ver, sabe, um monte de coisa e ajustar contigo aquilo, né? E por que que a gente não pega isso? Por que que a gente não traz isso para a minha casa, para os meus filhos, para a minha família? Né? mandar de volta, né? Ou mandar recolher. Mas para fazer tudo isso, precisa entender o que é. E aí que a gente entra com o curso de blindagem para vocês, dando esse presente para vocês também, né? Passando o nosso dia a dia, a nossa rotina de como a gente trabalha para ter essa percepção e também aquilo que a gente precisou estudar, né, Cíntia? Para começar a ter essa percepção, né? Exato. E nem sempre quando a gente entra no campo de vocês, gente, durante o atendimento, as coisas que estão lá com vocês e as coisas que estão dentro do campo de vocês querem que a gente esteja lá, tá? Então, assim, foram anos de experiência, de aprendizado, fazendo cursos, reunindo informações, conhecimento, e a gente catalogou isso e serve desde para pessoas que trabalham também, terapeutas que trabalham dia a dia. Às vezes você nem é um terapeuta energético, mas você é um psicólogo e você entra em contato com os casos muito pesados todos os dias e você tá começando a sentir um peso, tá começando a sentir que tem uma coisa que tá te puxando pra baixo, fechando a sua prosperidade. Às vezes você começou a sentir até medo de atender esses pacientes, isso já é um sinal também que você tá falando assim, cara, tô saturada, preciso dar uma descarregada aqui porque eu não sei o que tá acontecendo. Às vezes você é médico, às vezes você é um profissional de saúde, às vezes você é alguém que lida diariamente com pessoas muito pesadas, seja no trabalho, na família, em qualquer situação você pode aprender o que que é o que, né, quando a gente fala maldição, o que que é maldição? Como assim? Como é que vocês diferenciam uma maldição de um trabalho feito? O que que é isso? O que que envolve isso? O que que tá envolvido quando é uma maldição familiar? Quando é uma praga? Quando é... Isso vocês vão aprender. Não é difícil. E se vocês trazem clareza pro que que existe, quando vocês sentirem, vocês vão sentir aquele gostinho, tipo, ah, eu tô sentindo... É aquele gostinho. Você já vai sentir o gosto no ar, assim, essa pessoa tá fazendo isso aqui. E eu sei exatamente como fazer pra me proteger disso. Deixar a pessoa com os desafios pessoais dela, né, e eu seguir com a minha vida. Porque eu não vou deixar as outras pessoas também interferirem na minha vida, né. Eu tenho a minha, eu tenho os meus problemas, deixo as pessoas com os problemas deles. Exato. É um curso também que é fácil a linguagem, gente. Não é um bicho de sete cabeças, sabe? É uma linguagem que a gente vai estar falando pra vocês bem tranquilo, bem fácil, que a intenção é que todos compreendam. Ah, mas eu já entendo muito sobre isso e preciso fazer, né? Se você sentir desejo de aprender mais, eu acho que, né, nunca é demais a gente ter esse cuidado, né? Aquele orar e vigiar, né? E também, além de ser um curso de que a gente tá, né, vai trazer esse bate-papo, vai ser bem gostoso, sabe? Vai fluir bacana pra vocês. É interessante você lembrar que cada um carrega uma história, que cada um carrega suas dores, cada um carrega o seu karma, né? Cada um é um ser individual, com o seu campo de energia, com os seus corpos a serem trabalhados. Então, é até uma... Ah, mas eu fico em casa, né? Você se relaciona, né? Pra vocês terem uma ideia, uma praga, ela pode ser enviada à distância, aliás, tudo, né? Pode ser feita à distância, porque não existe tempo e espaço, né? Não existe essa coisa que nós colocamos como, né, uma linha, né, de tempo e espaço e tudo mais. Não existe, tá? Tanto que nossos atendimentos, né, cintia, são online e a gente trata pessoas online e funciona, né? Então, uma pessoa pode estar lá do outro lado do mundo mandando alguma coisa pra você, uma inveja, um olho gordo, uma olhada, vocês não fazem ideia o que que é, mas é só uma inveja, não é só uma inveja, tá? Não é só um olho gordo, não é só uma olhada. Então, você pode usar pra tudo na tua vida e também com esse aprendizado, também ajudar, né? É que nem eu falei pra vocês, a minha filha chega da escola, ela se sente incomodada, eu como eu tenho conhecimento de como ela fazer, eu falo, filha, faz isso, presta atenção naquilo, sabe? Vê se é isso mesmo, tal, não sei o quê. Então, quanto mais conhecimento a gente tem, menos ignorante a gente fica com aquele assunto e melhor a gente tem, mais clareza a gente tem pra combater aquilo que não tá legal pra gente, tá? Queria só falar mais uma coisinha sobre limites e sobre o curso de blindagem energética. É quando a gente envolve, um pouquinho, eu vou usar positividade tóxica, porque a gente tá aqui no caminho de se aperfeiçoar, de ficar bem, de ver o outro bem, né? de você, por exemplo, todo mundo que é assim, a maioria das pessoas que segue espiritualidade, tem aquele pensamento de a gente só atrai o que a gente vibra, então se outra pessoa vem e faz alguma coisa comigo, tem que olhar pra mim, até que ponto isso é positividade tóxica e até que ponto você deve sim dar um corte, em uma pessoa e se colocar, né? Porque a positividade tóxica é quando a gente permite qualquer coisa na nossa vida porque, ah, mas não existe mal, a pessoa não teve essa intenção, eu não quero desejar o mal a ela, não é pra você desejar o mal, é pra você perceber as intenções por trás e se colocar de uma forma graciosa e amorosa, desculpa, mas eu não eu não gosto disso, você pode falar de uma forma carinhosa, você pode falar como você está se sentindo como aquilo que a pessoa fez, te fez sentir, e se a pessoa continua e insiste, você pode sim colocar limites, falar assim, poxa, eu não estou me sentindo segura nessa relação, eu, toda vez que você faz isso me magoa, me fere, eu vou precisar dar uns passos pra trás na nossa relação porque eu não tenho nenhum amigo que me trata desse jeito, que me fere, eu não permito que pessoas do meu círculo íntimo façam isso comigo, né, eu preciso estar segura com pessoas que eu deixo chegar bem perto de mim e se você continuar fazendo isso, eu vou ter que me afastar de você e aí você deixa a pessoa decidir, mas você já se colocou e quando a gente fala, no magismo tem muito isso, as palavras tem poder, quando você fala não, eu não permito isso, né, e você comunica pra pessoa, isso mesmo já cria uma barreira, né, então assim, a gente vai ensinar isso e muitas coisas no curso e o lance da positividade tóxica é que tem pessoas e a gente vai encontrar pessoas manipuladoras na nossa vida, aquelas pessoas que vão se vitimizar, elas vão te culpar, elas vão colocar em cima de você uma responsabilidade por atos que são delas, elas vão te enganar, fazer joguinhos mentais, porque ela te machucou, mas depois ela vai te fazer sentir culpada e aí ela vai tentar se introduzir na sua vida e fazer com que você permita um abuso ou uma toxicidade e identificar isso também e isso entra muito nessa questão de corte energético, de bloqueio energético, de identificação do curso de blindagem é essencial para a nossa saúde, tanto energética quanto emocional, tá, porque identificar quando você está sendo manipulada, quando você, quando pessoas estão te fazendo se sentir culpada para roubar a sua energia, para fazer com que vocês façam coisas por elas e você vai fazer porque você acha que você está devendo alguma coisa quando você não está devendo nada para aquela pessoa, isso é um ponto de atenção, então saber identificar essas situações e saber o que fazer exatamente nessas situações também é muito importante, não é só cristais e velas né, e ervas que a gente vai ensinar no curso tem muito conhecimento envolvido em sabedoria inclusive a nível de relações de se relacionar então o amadurecer com uma pessoa adulta se relacionar com uma pessoa adulta e começar a enxergar o outro na relação também com uma pessoa adulta sendo responsável pela parte dele e não pegando para você o que não é seu também faz parte de blindagem energética pronto já falou tudo amiga arrasou é isso aí gente é tudo isso e mais um pouco porque não dá para a gente passar assim tudo que a gente vai acabar falando mas vale muito a pena tá então para essa primeira turma ainda a gente fez um valorzinho gostosinho um valorzinho lindo acessível tá e para você ter mais informações ah outra coisa que é importante falar aqui é o seguinte o curso tá nós não vamos ter aquela sala 50 100 200 pessoas essa dessa primeira turma não é essa intenção tá é uma turminha mais aconchegante assim mais gostosinha menorzinha para que a gente possa estar olhando cada um possa estar acompanhando o processo de cada um mesmo que serão dois dias tá a gente vai estar interagindo com vocês lá no grupo também vai estar respondendo as perguntas vamos sempre estar lá com vocês também no grupo do whatsapp tá mas para para as maiores informações como realizar inscrição né saber quantas vagas ainda tem como que tá tá é importante que você acesse o link na bio meu ou da cintia tá lá escrito curso de blindagem eu não lembro como eu coloquei gente eu faço as coisas depois eu né mas a blindagem clica lá no botãozinho escrito blindagem alguma coisa que tu vai entrar lá no grupo do whatsapp tá bom e lá a gente tá passando a gente tá esperando formar o grupo pra gente continuar passando as informações o grupo é silencioso não vai ficar pitando o tempo todo aí na tua orelha tá bom é só pra gente se comunicar com vocês então fiquem tranquilos e já garanta a vaga quando vai ter a segunda Malu não sei agora eu não posso fazer entra lá tu não sabe nem o valor tu não sabe nem a data tu não sabe o horário tu não sabe nada então já não coloca um bloqueio entra lá pega as informações aí você decide tá bom é isso aí gente vem com a gente clica no link da bio tanto meu quanto da Maluê entra lá no grupo pra você saber mais informações sobre o curso vai ser muito especial é isso então vocês tenham já tô encerrando sim já tô encerrado não não a desorientada aqui né é que a gente gosta fazer uma live mais curta a vida tá tão boa quando eu vejo uma live de uma hora e meia eu juro por Deus eu não começo a assistir porque eu falo assim eu não tenho uma hora e meia pra assistir essa live então também já pensando em mim na vida corrida a gente entra dá o recado bem diretamente então vem vem sucesso ó o alien ele aqui falou quero fazer vem clica lá no blindagem alguma coisa lá vai pro grupo tá lá com a gente tá bom tenha uma ótima semana tá uma semana de muita paz muita alegria muita luz pega um pouquinho aqui do que a gente passou começa a pensar o que que eu né deixo que as pessoas façam e que eu não gosto tá e vai começando a trabalhar isso em você um pouquinho que você faça você já vai sentir que tá tirando peso vai sentir uma alegria empodera você fala olha eu sou capaz né olha o que eu consegui eu consegui falar não eu consegui pôr limites é gostoso tá e faz bem tá bom e aí a gente vai se falando aqui né Cíntia talvez não sei vamos ver se vai ter uma outra live pra gente falar um pouquinho mais do curso essa semana mas aí a gente avisa vocês tá bom é isso aí gente um beijo grande e a gente se vê na próxima live arroo arroo e aí e aí